MÚSICA Bom nível que estão a apresentar aqui os Júniores. Série número 4, nada na pista 1 do Naval do Forchal, Diogo Fernandes. Pista 2 para a União de Coimbra, Gustavo Marques. Pista número 3 para o Sporting, Bernardo Almeida. Pista 4 para o Algeias, Diogo Lebre. Pista 5 para o Benfica, Miguel Marques. Pista 6 para o Braga, Daniel Tavares. Pista 7 também para o Braga, Diogo Oliveira. E a pista 8 para o Leixões, Felipe Ribeiro. Excelente saída do Sprinter, Miguel Marques, do Benfica. A passar em 23,52 na segunda posição, o Diogo Lebre em 23,95. Terceira posição, Bernardo Almeida, 24,25. Miguel Marques agora a tentar conter o regresso do Diogo Lebre. Mas parece estar a acabar mais forte o nadador do Algeias. A vencer mesmo em 49,72. Vitória para a pista número 4, o Diogo Lebre. Segundo lugar em 50,22 para Miguel Marques, do Benfica. Terceiro lugar, Bernardo Almeida em 51,29. Obrigado. Obrigado.